Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu tenho feito, porque é um tema que eu gosto muito e eu acho que muita gente gosta, que são indicações de séries e filmes que se tem na Netflix. Só que eu vou fazer uma listinha de filmes não tão óbvios. O que eu quero dizer com filmes não tão óbvios? Que são aqueles filmes que não é tão conhecido por todo mundo, ou séries, mas estão lá na Netflix, são de qualidade, e eles não são muito conhecidos por conta de falta de publicidade por trás, por conta de falta de... também de divulgação das pessoas. Então, eu vim aqui trazer um pouquinho disso e bora lá. Mas antes, não deixe de dar o seu like aqui embaixo. É muito importante pra mim, porque quanto mais like vocês dão, mais gente conhece o meu canal. Se o meu canal cresce, consequentemente, eu trago conteúdos melhores, com mais qualidade. Não deixe de comentar aqui embaixo o que vocês acharam das séries e dos filmes que eu vou indicar, ou se vocês têm alguma indicação também pra fazer. Compartilhe com o máximo de gente possível e ative o sininho pra receber a notificação. Tem vídeo toda semana, tá? Então, agora vamos lá. Então, gente, a primeira série que eu vou indicar pra vocês, eu descobri por acaso. Eu não sei se fala na Netflix ou no Netflix. Eu vou falar no Netflix porque eu acho na Netflix muito feio. Mas aí eu descobri por acaso no Netflix. Porque eu tava procurando uma série nova pra assistir e essa me atraiu. E eu sei que eu viciei tanto nela. Pra mim foi a descoberta do ano. Que em três dias eu terminei a primeira e segunda temporada. Eu fiquei vidrada na série. E ela chama Dr. Foster. Ela conta a história de uma médica chamada Gemma, que tem uma vida perfeita, um marido perfeito, um filho, uma casa, uma profissão totalmente bem sucedida. E aí ela começa a desconfiar que o seu marido tá traindo ela. E ela vai atrás disso. E a série gira em torno dessa questão dele tá traindo ela. Como é que ela vai lidar com isso. E, gente, é umas reviravoltas que a série dá. Eu gosto de séries assim que me surpreende. Que tá indo num caminho, de repente vira do avesso. Aí você fica, nossa, eu faria isso, não sei o que, não sei o que. Então, esse é o tipo de série que eu gosto. E pra mim, eu indico pra todo mundo quando pergunta de uma série na Netflix, ultimamente. E tem hora que você ama a Gemma, tem hora que você odeia. Então, é uma mistura de sentimentos que faz você ficar presa na série. Minha segunda indicação pra vocês de série é a Dirty John. Bom, ela conta a história também de uma mulher muito bem sucedida, que é a Deborah. E ela vai, ela tem já a vida profissional estabelecida, ela tem dinheiro, já tem as filhas criadas. Criadas, eu quero dizer, que já estão mais velhas, sabe? Não é mais criança. E ela é separada. E ela fica meio que sempre procurando um amor na vida dela. E ela acaba se encantando pelo John. Eu acho que todas as mulheres deveriam assistir essa série. Porque ela mostra realmente como é que uma pessoa manipuladora e um relacionamento abusivo pode acabar com a vida de uma pessoa. E essa série, ela é inclusive baseada em fatos reais. Então, assim, eu acho que todas as mulheres deveriam assistir pra entender qual que é a consequência, qual que é o alcance que uma relação pode causar na vida da pessoa. E ela serve de alerta, mas também é bem interessante pra ver como é que foi a reviravolta da situação, com como tudo aconteceu. E eu acho muito interessante essas séries baseadas em fatos reais, porque parece que você fica sempre imaginando ah, o que é verdade, o que não é. Eu gosto, sabe? E tem também o documentário dessa série, que eu acho que também chama Dirty John. Vou procurar o nome e deixar aqui embaixo pra vocês. Que mostra os personagens reais da história e contando de fato o que é verdade, o que não é na série. Então, eu recomendo os dois. A série e o documentário, que os dois estão no Netflix. A terceira série, a gente tem uma relação de amor e ódio. É a série Suits. Bom, muita gente já ouviu o nome dessa série, mas nem todo mundo deu oportunidade pra conhecer o seu conteúdo. Porque, o que acontece? Quando a duquesa Meghan foi casar com o Príncipe Harry, ela teve que sair da série, porque a coroa britânica não permitia que ela continuasse sendo atriz. Então, ela saiu pra casar. Então, por isso muita gente conhece o nome da série. Mas eu acho que todo mundo deveria dar a oportunidade pra conhecer o conteúdo da série, porque é uma série espetacular. A minha relação de amor e ódio com ela existe, porque quando eles foram sair da série, eu fiquei meio achando que não ia ter continuidade, que não ia dar certo. E eu fiquei um tempo sem assistir, porque eu achei que não ia dar certo. Mas aí, pessoas que conhecem, que eu conheço aqui também assistiam, falavam, assiste, realmente continua bom e tudo mais. Então, por isso, é uma relação de amor e ódio, mas o João continua amando. E eu indico pra todo mundo. Ela conta a história de dois advogados, é o Mike Ross, e vai mostrar como é que eles lidam com os casos jurídicos que vão surgir no escritório deles, que é muito grande. Então, mostra muito a questão da estratégia, como é que eles lidam com competição, como é que é o ambiente corporativo, e tudo mais, sabe? Eu acho interessante, porque é muito pensado, é tudo se encaixa na história, e sempre tem um caso novo, e você sempre se surpreende, nunca fica na monotonia. E é isso, eu adoro, é uma das séries que eu mais gosto ultimamente. E eu indico pra todo mundo, acho que vale a pena assistir. Mostra também a questão, tipo assim, de como é diferente o tratamento jurídico lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, sabe? Mas não precisa necessariamente se dar a área pra gostar, porque a série vai muito além disso. Gente, eu menti pra vocês, desculpa. Tem mais uma série que eu queria indicar, que, não sei se repararam, eu gosto bem dessa pegada de... dessa questão de série, de filme de crime, que vai mostrar por trás como é que a polícia descobriu, como é que aconteceu, quem que são os envolvidos. Eu gosto de ver a inteligência por trás de toda a história, sabe? Eu gosto de entender a cabeça das pessoas, entender o que que levou elas a cometerem, qual que é o passado delas, essas coisas. E a série que eu vou indicar agora vai bem nessa perspectiva, que é o assassinato de Gianni Versace. No Brasil não foi tão divulgado, mas nos Estados Unidos foi. O elenco dela tem muita gente famosa e conta a história do assassinato daquele estilista famoso, o Gianni Versace. E vai desenrolar a história, como tudo começou, onde começou, pra seguir na linha dele ser morto. E eu acho bem interessante, porque assim, ela também segue essa coisa da questão de baseado em fatos reais, depois você vai procurar, sabe? Eu gosto de ir atrás e ver, nossa, parece realmente aquela pessoa que me colocaram na série, foi desse jeito, não foi? E eu acho bem interessante, sabe? Pra ver como é que foi todo o desenrolar da história. E, assim, é uma série icônica, porque ela mostra como é que foi o reflexo disso no mundo hoje em dia, porque apesar dele estar morto, a marca dele, que foi levada adiante pela irmã, continua gerando tendência até hoje, sabe? Então é bem interessante, e eu indico pra vocês. Bom, eu vou começar com um filme que pra mim, ele foi tão descoberta quanto a série Dr. Foster, que é o filme Durante a Tormenta. O filme Durante a Tormenta, eu também indico pra todo mundo, eu acho que é um filme, assim, que me remete muito àquela questão daqueles filmes do Efeito Borboleta, que é um pouquinho antigo, tem três filmes do Efeito Borboleta, e ele conta exatamente dessa questão também do Efeito Borboleta, como é que, tipo, bater de asa da borboleta no lado do mundo pode mudar totalmente os fatos do outro lado do mundo, alguma coisa assim que diz a teoria, e ele conta a história da Vera, que é uma mulher, que ela vai tentar salvar, ela tem uma vida, tipo assim, ela é casada, feliz, tem filho, e, de repente, ela acaba lidando com uma situação inusitada, que ela vai tentar salvar um menino que morou há 25 anos atrás na mesma casa em que hoje ela mora, e cada vez que ela tenta voltar pra salvar ele, tem uma consequência na sua vida, então, por um lado, gera uma consequência boa e uma ruim, e ela vai tentar sempre voltar pra fazer com que ele seja salvo e não perca as coisas da sua vida, e é muito surpreendente o final, e eu gosto desse filme, que nem eu falo, desse tipo de filme-série, que você vai num caminhamento e, de repente, te surpreende totalmente, fode do óbvio, e esse é um filme espetacular, eu assisti com meu pai, e a gente ficou encantado com o filme, eu indico pra todo mundo. O segundo filme que eu vou indicar pra vocês é Obsessão Secreta, ele foi colocado recentemente no Netflix, e ele conta a história da Jennifer, que é uma mulher que se envolve num acidente trágico, e ela acaba perdendo a memória, e esquece de tudo que aconteceu na sua vida, praticamente, e aí o marido dela vai ajudar ela a recuperar as suas lembranças à medida que ela vai se recuperando. Gente, não é romance esse filme, pelo contrário, ele é exatamente aquele tipo de filme que eu falei que eu gosto, ou de série, que vai num sentido e, de repente, o final te surpreende, dá uma reviravolta, e eu indico também pra todo mundo. O que eu vou indicar pra vocês, eu já vi há um tempinho, mas eu acho que todo mundo também deveria assistir, chama Fome de Poder. Vocês devem também ter ouvido falar o nome, mas não devem estar ligando a história com o nome. Ele conta a história do dono do McDonald's, como que ele começou, como é que foi a sua trajetória até chegar ao sucesso, quantos fracassos ele teve, como é que foi a mente dele e tudo mais, e eu acho um filme espetacular, porque mostra como é que é a questão do sucesso na vida sobre outra perspectiva, sabe? Porque a gente sempre vê ele nossa, a família dele deve ter muito dinheiro, deve ter assistido sucesso desde o começo e tudo mais, e mostra realmente que não, que ele lutou muito mesmo pra conseguir esse sucesso, e eu acho muito interessante, porque é baseado em fatos reais, e ele mostra que nada veio, sucesso não vem do acaso, sabe? E eu acho que todo mundo deveria assistir, não tô fazendo apologia à questão do McDonald's, eu tô falando da questão de você sair de baixo e acreditar na sua ideia até o fim, pra você conseguir aquilo que você acredita, entendeu? Eu acho que é uma lição de vida. O quarto filme, ele segue exatamente essa tendência também que eu falei que eu gosto, que o filme vai seguindo numa perspectiva, aí de repente vai chegando perto do final, ele dá uma reviravolta e te surpreende, e o final não é nada óbvio, pra mim não foi, e pra todo mundo que eu indico, todo mundo gostou desse filme, que é o Polar. ele tem aquela atriz no elenco, a Vanessa Hudgens, e ele conta a história de um assassino de aluguel, que ele era o melhor, considerado o melhor assassino de aluguel, só que aí ele vai chegando perto de se aposentar, e aí ele vai ter que lidar com algumas coisas antes de se aposentar, porque a aposentadoria é bem, é um de elevado valor, ele vai receber muito pra viver dessa aposentadoria, vai viver só com essa aposentadoria, e aí ele vai ter que lidar com algumas coisas antes de conseguir se aposentar de fato, e gente, é um filme surpreendente, eu indico pra todo mundo, é uma história, tipo assim, sei lá gente, assistam, esse eu indico também pra vocês. Então pessoal, essas são as minhas quatro indicações de série, e quatro indicações de filmes pra vocês do Netflix, que não são tão óbvios, eu espero que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo se vocês já assistiram, se vocês vão assistir, se vocês têm alguma indicação pra mim, se vocês gostarem, dê bastante like, eu volto com mais indicações, e é isso, um beijo, e até a próxima, tchau!